Item de número 4, processo número 48500-04415-2012-90, autorização para a companhia hidroelétrica de São Francisco Chesf operar em caráter emergencial provisório, transformador 138-69KV-35MVA, reserva com o transformador 138-69KV-45MVA da subestação Santa Cruz 2. Relator, diretor Romeu Danizete Fufino. Em 2 de agosto de 2012, o ANS sustou anel posicionamento quanto a operação em paralelo e com caráter emergencial do transformador 138-69KV-35MVA, reserva com o transformador 138-69KV-45MVA, na subestação Santa Cruz 2, para eliminar o problema de sobrecarga em condição normal, que já vem sendo verificado no único transformador em operação, bem como o caráter temporário dessa configuração a ser mantida até a implantação, implementação da solução definitiva, que seria a nova subestação. Diante dessa situação, a SRT recomenda a emissão de resolução autorizativa para autorizar a Chesf a operar em caráter emergencial e provisório esse transformador por meio de compartilhamento das mesmas conexões do transformador já existente. Ambos localizados na subestação Santa Cruz 2 e cujo ato foi chancelado pela Procuradoria Geral. Procuradoria. Presidente, proposta em contrarresponto na competência da ANEU previsto no artigo 3A, inciso 2 da Lei nº 4.2796, bem como no Decreto nº 4.932, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação da diretoria. Então, segundo o ENES, a subestação Santa Cruz 2 possui um transformador de 138-69KV-45MVA, cujo carregamento está próximo da sua capacidade nominal, já tendo ocorrido, inclusive, sobrecarga em condição normal de operação. Atualmente, existe um transformador 138-69KV-35MVA nessa subestação, operando como reserva quente, energizado apenas pelo lado da alta tensão. Solução definida no estudo de planejamento da IPE para Santa Cruz 2 e compatibilizada na consolidação das obras de demais instalações de transmissão período 2012-2014, é a implantação de uma nova subestação, 138-69KV-13,8KV, com dois novos transformadores. E o transformador 138-69KV-45MVA, que será remanejado da subestação existente. A implantação dessa solução foi analisada no processo aí mencionado, em avaliação na diretoria da ANEL. Quanto à solução definitiva não for implantada, o ENES propôs a operação geminada do transformador 138-69KV-35MVA, reserva com o transformador já em operação, ou seja, compartilhando as mesmas conexões do transformador existente. Portanto, o objetivo de eliminar a sobrecarga em condição normal, que já vem sendo verificada no único transformador em operação na subestação, é razoável que a excesso opere em caráter temporário os transformadores existentes, por meio de compartilhamento das mesmas conexões do transformador de 45MVA, até que entre em operação a solução definitiva. Ressalta-se que não há custos adicionais, uma vez que o equipamento já são remunerados. Então, não há rápida adicionada. Em face do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução, que autoriza a CHESP a operar em caráter emergencial e provisório o transformador reserva 138-69KV-35MVA, por meio de compartilhamento das mesmas conexões do transformador já existente, ambos localizados na subestação Santa Cruz 2. Se for uma solicitação da concessionária que foi alvo de um alto de infração por causa da operação geminada que foge por ser padrão do procedimento de rede, a operação da rede básica. Então, é necessário que isso seja uma situação conhecida pelo órgão regulador. Sim, mas não poderia ser pela... Poderia ser um ato da SRT, tem que ser da diretoria. Nós entendemos que nós não temos competência delegada para esse tipo de atividade. Então, deviam fazer, prepara lá o que a gente faz. Vamos levar. Competência tem, só não está delegada. Aqui, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu interesso aí para se prepararem mais uma coisa dessa aí, para livrar a gente de ter que votar isso aqui. Eu decido pela emissão de resolução, doutor Isaché, superar e caráter emergencial provisório, transformador reserva 138,6935 MVA, prometo compartilhamento das mesmas conexões, transformador 138,6945 MVA. Vamos ao caso da subestação Santa Cruz 2. Maravilha, M$29,00Q MVA. e aí vôp organised